É, infelizmente eu tenho que sair do céu do fisiculturismo e cair na lama. Na semana passada, eu fui muito elogiado por um youtuber, nosso amigo Gordonoide. Põe as imagens aí em ordem, Pablo, por favor. E ele me xinga, me dá vários adjetivos que nunca ele falaria na minha frente, nós sabemos disso, que os leões da internet são Hello Kits da vida real. E ele fala mal de mim, fala bem dos produtos da Black School. Então eu fui entrar em contato com ele para agradecer, de uma forma irônica, ele falando mal de mim. E olha o que eu encontrei nas redes sociais dele, olha lá. Cooper e Alfa, original com outras paradas, e uma seringuinha, e uma seringuinha ao lado. Aí nós pedimos para um aluno, para um amigo, passar uma mensagem ali, que cai diretamente no WhatsApp dele. Passa a próxima, por favor. Boa noite, peguei seu contato. Você está trabalhando com a Cooper Pharma? Ele responde, estou sim, chefe. E ele manda uma tabela. Ele manda uma tabela. Estou trabalhando com a Cooper Pharma. O que será que ele faz? Ele indica? O que será que ele faz? Ele vende? Ele dá palestras motivacionais sobre o assunto? Passa a próxima, por favor. Olha a tabela. Passa a próxima. Olha uma tabela de produtos irregulares aqui no Brasil. Que surpresa. Produtos que não são liberados pela Anvisa. Passa a próxima. Tudo com preço. Que beleza, né? Ele trabalha com isso. Será que ele vende isso aí? Ele indica? Olha só, tudo sem registro. Muitas dessas coisas aí, contrabando. Passa a próxima imagem, por favor. Cooper e Alfa original. Será que é original mesmo? Porque se for as que ele toma, o cara não tem 30 de braço? Nem parece que treina? Será que é original mesmo? Eu teria minhas dúvidas. Então está aí feita a observação para os nossos amigos da polícia que assistem aqui o podcast, que dêem uma pesquisada aí nas redes sociais do Gordonoide que tem muitas coisas interessantes. E a internet é um bom campo, né? Para você ter novas amizades. Eu tenho um novo amigo também da internet que se chama a Rainha dos Fizik. Desculpa. Rei Fizik. Passa o texto que ele colocou, por favor. Uma coisa eu queria falar para finalizar. Sobre esse Fermarques que fez a piada com o acidente queimadura do Stronda no podcast. Eu não fiz uma piada. Foram vocês, de uma forma tendenciosa, que entenderam que eu fiz uma piada. Eu jamais faria piada com o acidente do Léo Stronda. Eu nem sabia. O Valdemar já tinha falado para mim em passant, mas é óbvio que eu não presto atenção em nada do que o Léo Stronda faz. Eu não prestei atenção que ele tinha sofrido um acidente e eu não fiz piada com o acidente aqui. Esse cara é uma das pessoas mais desprezíveis e dignas de dó que eu já vi se comunicando na internet. Olha, eu concordo, viu? Eu sou bom ao vivo mesmo, dando aula no chão da fábrica. Essa história de ganhar dinheiro no mole na internet não é comigo. Não faz sentido um cara da idade dele se comportar como uma criança imbecil, como ele vive fazendo, anda mais publicamente. Graças a Deus que eu tenho uma criança imbecil dentro de mim. Eu adoro a minha criança. Eu, às vezes, me pergunto por quanto tempo uma pessoa precisa ficar sem transar e usando o supositório de trembo para se tornar tão imbecil e desregulada mentalmente quanto esse cara. Bom, o senhor está convidado a vir falar tudo isso pessoalmente para mim, né? Supositório de trembo, o cara nunca vi. Eu acho que essa apresentação supositório remete a alguma coisa que você gosta, né? Dar voz, microfone, para um cara tão cabeça de fezes é quase um crime. Pois é, e sou eu que estou aqui dentro de uma das empresas mais prestigiadas do mundo atrás desse microfone. Mostra a foto dele, por favor. E agora, para vocês entenderem como eu faço piada, eu vou fazer uma piada com a sua cara, rei fizique. Esse supositório de trem bolona que você quer vender faz um kit junto com uma camisa gola olímpica e essa correntinha que você usa que lá na parada LGBTQI+, vai vender horrores, viu, cara? Aliás, qualquer supositório que você faça com essa... esse modelo aí vai vender bastante, tá? Cara, você sabe que é engraçado? Junto com esse brinquinho que você usa no nariz. Sabe o que é engraçado? Pode tirar, pelo amor de Deus, rei fizique. Por que será que a mãe dele deu esse nome para ele, rei? Será que ele era fã do menudo? E agora, assim, eu não enxergo muito bem, mas eu acho que eu já vi esse moço na Ironberg, se eu não me engano, né? E foi outro dia, eu estava treinando o braço e ele sentado ali, eu não sei se era ele, tá? O cara estava olhando para mim, eu como sempre, né? Oi, tudo bem? Cumprimentei. Ele me cumprimentou. Eu não sei se era ele, mas eu tenho a impressão que era, né? Então, eu não sou de mandar recado, eu gosto de fazer as coisas ao vivo, vocês estão todos convidados para vir me elogiar pessoalmente, e a minha mãe sempre me disse, Fernando, prostituta, vagabundo, bandido, nenhum desses caras vai gostar de você, viu? Não é para isso que eu te criei. Muito obrigado. Valeu. Fernando, existe um termo jurídico que fala, que é muito legal, que agora eu estou estudando isso, né, cara? Quem não sabe, estou estudando. Que chama princípio da torpeza, tá? Eu sei que vai ter corte isso aqui, eu gostaria que vocês depois procurassem isso na internet, ou procurassem um professor de direito, para ficar bem lúcido sobre o que é isso, tá? Em uma definição bem sigela, pode-se dizer que o princípio, ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Se você não sabe o que é torpeza, pode ir num dicionário. Refere-se à questão de que nenhuma pessoa pode fazer algo incorreto, ou fora da lei, ou desacordo com as normas legais, depois alegar que tal conduta não era sabida. Ou seja... Você não pode alegar a ignorância da lei para cometer o crime. Ah, eu não sabia. É exatamente isso. Isso é crime, tá? E quando eu fiquei sabendo desse negócio do gorgonoide, eu fiquei um pouco chateado, eu confesso que eu não vi o vídeo, mas muitas pessoas me mandaram, inclusive eu tive uma conversa franca com você sobre o que vale a pena e o que não vale a pena, que eu nunca xinguei esse cara. Eu nunca nem falei mal dele aqui, cara. Eu usei ele como uma referência boa de algumas coisas, sabe? Num exemplo bobo. E ele começou a me crucificar, falou que eu não sabia nem a categoria dele. Tudo bem, eu não preciso saber toda... Que categoria? Aquele cara treina? Pois é, Fernando, mas eu nem sabia qual era a categoria dele. Ele cometia uma gafe e eu pedi desculpa depois. Só que depois ele foi no Instagram dele, lá na rede social dele, sei lá onde, no canal dele, e começou a me xingar. Cara, você não me conhece, cara. Vem pessoalmente, fofo. Não, você não me conhece, cara. Você pode ter certeza que eu nunca falaria o que você falou, até porque se você buscar todos os vídeos aí, você nunca me ouviu falar mal de você, cara. Você passou um desenho, hein? Isso é muito chato. Passei. Ok, o que a gente tem que passar? Chato é ele, né? Chatésimo. Esquece. Ele é a massa de acéfalos que segue ele que estão me mandando mensagem. Gente, para de mandar mensagem no meu direct. Vem pessoalmente, eu vou receber com carinho todos vocês. Com todo carinho que vocês merecem. Não, e eu quero, só para finalizar, só para finalizar, depois você dá a palavra que eu vou sair. Gorgonoide, se eu te fiz alguma coisa, me desculpa, cara. Eu não sei o que eu te fiz de verdade, de coração. Nasceu, né? Você está aqui na Black School, gigante, 120 quilos. Nasceu. É por isso que você incomoda ele.